Fala aí galera, meu nome é Patriota E vamos a mais um não dá daquele de moto Que é longo, 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 longo Deu aquele bugzinho, tá ligado Ih, caralho, parecia que tinha bugado Eita Ah, já me enxeram Por onde é que é? Meu Deus do céu Quem foi o modafocker? Que que é isso, mano? Por que eu vou sair daqui? Caralho Tá o caos Nossa, fui parar na água Fiquei pra trás, caralho, tô aqui atrásão ainda Eu não consegui sair daqui ainda Tomara que tenha uns obstáculos muito violentos aí na frente A farofa tá lá na frente, Rodrigo Fudeu Tem que passar na voadora lá Tô chegando, farofa Tô chegando Aqui a gente já vem de Lads Já peguei Ah, tem que rampar ali? Felipe Ah, mano, o Felipe já sabe essa corrida aí, velho Calma aí, mano Como é que vocês estão entrando nessa porra aí tranquilamente assim? Tô fazendo algo de errado aqui Porque eu não tô conseguindo passar essa parte Eita, porra Caralho, onde é que é que sobe aqui? Valeu, Rodrigo Caralho, encostei no Davi, ele caiu, velho Sabia que dava pra fazer por ali, não Pô, mano, tá fácil isso aqui, hein, cara Pois é Como é que vocês entraram aí dentro, velho? Tem que ser mítico Fiz merda aqui Nossa, tem uma portinha aqui Eu fiquei me falando aqui depois Porra, cara Por que que eu fiz toda essa merda? Caralho, caralho Para, porra, Prado Sai, meu Deus Prado me arrastou até o final da pista Aqui, Rodrigo, aqui Vai nas pedrinhas, na maciota Isso, patriota Foi Na maciota Ah, filha da puta, cara Caralho, não consigo passar das pedras Que leque Caralho, Fabio Caralho, meu controle fica desligando, velho Que raiva Teclado Acho que é melhor Eu tô jogando no teclado Aê, mano Nossa, corre agora Nossa, corre agora Nessa porra Eu vou ver por isso Aprende Bora, vambora, vambora, galera Vambora, galera Vambora Vambora Ah, porque essas merda Dessas rapinhas Numa corrida de novo, cara Eita Ah, pela puta Ah, peguei Quem que era Era o Fabio Aquele verde Caralho, moleque Vocês estão muito na frente Ah, filha da puta, cara Não acredito nisso, mano Caralho Também, tem mais êxito, viu Caralho, a rampa fez isso comigo agora Menino, o Fabio tá muito na frente Menino, o Fabio tá muito na frente, velho Ah, meu Deus Puta merda Tô caindo esse louquinho ali Tô caindo ali embaixo Nossa, porra, muito pouco Menino, que que é isso Meu Deus, é muito checkpoint Corre Eeeh Calma, essa corrida é muito fácil Ai, me enchei Ai, na porra Talvez você nem tá no rockstar Pô, calma aí, tá ridículo E dá a derrubar em quase todo o checkpoint, velho Ah, dá mesmo Casando o rock, melhor ainda Pois é, cara Nossa, lá em cima Desculpa se não tô te agradando, hein Meu Deus, cadê o checkpoint? É, vai tomar no cu Que eu vou dar toda essa volta aí de novo Os moleque tão aqui já Meu Deus, ele aí É maluco Isso aqui é... Mamãe que açúcar pra nós aí, galera Que que é isso? O nego não ficar se derrubando nessa porra Chegando aí, patriota Chega aí, né Eu tô querendo que venha aqueles obstáculos bizarros lá Que aí a gente tá ligado, né Menofábia Caralho Nossa, minha moto é ruim de jogo, hein Puta, eu me bugou aqui, velho Ah, vai se fulho, velho Onde é que tá isso? Eita, quase Pega a chance Ah, velho, que merda, velho Eu errei Fábio Jr. Cuidado com a pressão, Fábio O patriota chegou Vai cair Vai cair Motherfucker, filha da puta Trouxa Ai, me escondi Aff, me joguei Quem que passou reto ali foi o Rodrigo? Não Caralho, caralho, na moral Tá difícil de eu passar isso aí Dá pra sair aí, vocês, lá de cima? É que pariu Ah, peraí Ai, caralho Eu achei que era mais difícil do que eu tava pra usei Valeu Caralho, Rodrigo Uhul Passei por cima, David Nossa, que mentira, cara Chegando nessas partes que tem que empinar a moto A minha moto, ela simplesmente não empina Nossa, o patriota foi embora e eu fiquei pra trás Uhul Tony Hawk Nossa, que triste Aff, fala sério Mano, naquela última corrida ali, eu quei muito pau no cu, velho Ele não me deixou ganhar, cara Nossa, que gemida foi essa, velho Ih, você tá gay demais hoje Meu Deus Vambora E aí, patroa, que gemida foi essa, cara? O que, cara? Mano Mano Cê sei que sei o checkpoint Não sei nem do que que cê tá falando, Rodrigo A gemidinha que tu fez, cara Eu fiz gemida É É Que gemida, né? Não vem, hein? Nem vem Ai, ai, caralho Sei lá Pega ela pra falar, cara A gente não tem preconceito Aff, Rodrigo, filha da puta, cara Mano, a gente aceitou o Prado A gente aceita também Porra, é isso aí, mano? Ah, errei Ah, errei também Caralho, eu tinha acertado, cara Porra que pariu, viu? Ah, não cai pra fora Ah, não, mano Ah, não, mano Joga pra esquerda, isso Vou ter umas bolas de metal aqui agora Tô louco Hum, metal Vocês vão me passar, eu tô muito ruim nessas coisas Ah, moto bugada Meu Deus, eu morri que nem um bosta ali, mano É? Bora, bora, bora Bora, galera Que caralho Meu Deus E agora? Vai, pega esse checkpoint aqui, véi Caralho, Davi Que que deu aqui? Meu Deus Caralho, cara Cara, tá difícil de chegar lá na frente, hein Porra, Fábio, eu cheguei indo Caralho Porra Que ridículo pegar esse checkpoint Ai, ai, meu Deus Um spot feio Provavelmente tem que subir aqui Vem aí, patriota Nossa, eu não peguei muita velocidade Mano, como é que foi isso, aquelas bolas, ué? Tá, tá pontando pra trás Acariciado Fácil, velho Vou acariciar, peraí Prado passou Ah, mano, caralho Mano, nem se eu não entrar no checkpoint Achei que eu ia ter que pular Ah, não Não, não Eu caí, mano O que que eu tenho que fazer? Ah, não vale isso Ô, patriota Ah, cara, onde é que tá esse checkpoint? Ele tá em cima do prédio? Mentira Tá em cima do prédio? Mentira Eu não sei como subir Eu tô procurando Tô dando a volta aqui pra ver se eu acho Mano, eu não entendo nada Cheguei em tu, Felipe Pô, esse checkpoint aqui tá perdido Só chora Já tô chegando aí Ué? Ué, que dei a volta É Sugerides Lec, quando tu falou sugerides, né Aqui no vídeo Eu ri muito, Rodrigo Tu já passou? Já Por onde, Lec? Mano, que merda Valeu, falou, mano Que isso, Lec? Como assim? Sugerides Pô, Rodrigo É plural, cara É, caralho É isso Pô, fodeu, Rodrigo Aqui eu não faço a mínima ideia De como subir ele É pela parede ali mesmo? Não, vocês vão descobrir Quando vocês prestarem atenção E pararem de olhar Pelo canto que vocês estão olhando E olhar pelo outro Pô, louco Só louco Então Eu tô vendo o que tem aqui As paradas Eu tô do outro lado Alguém conseguiu lá Davi? Davi conseguiu Mano, ele entrou Nossa, mano Na moral Eles não tão vendo Ah, velho Agora eu vi Nossa Mas não vi trança, mano Como assim? Eu não vi Mano Vai tomar Caralho Caralho Que vergonha Que vergonha, cara Vou embora Depois dessa aí Vou embora Sai, Davi Subi na parada De tudo que é jeito Ali já era pra estar longe Mas caralho O boneco do Davi Ah, ainda cair do lado errado Ah, sai, patriota Que é a Fabio Ah, patriota Eu não tô nem aí Vocês estão falando que sai, patriota Eu sei Eu achei que era você Dá licença Dá licença, por favor Para, frente Merda Aqui vai ser embaçado Caralho, como é que tu conseguiu Vai se fuder Quando você olhar direito Você vai entender Não, mas eu já Agradei 5 milhões de vezes Tá ligado E não, tipo Não vai Nossa, arremessei alguém ali Que tá na moto verde Uai, galera Vambora Que nem eles Que é demais Filha da puta Fraco pra caralho A velocidade Vambora Nossa, que coisa escrota Era muito fácil Mas o cara Eu tentei muitas vezes E não tinha conseguido Ah, filho Mano Aí começa essas porra Aqui me atrapalhar Tudo Caralho, mano Eu tô voando aqui É por nada Boa Boa Passei Passei Caralho É em cima Desgraça Meu Deus Não entendeu nada Vai ficar comigo aqui Até eu sair Nossa É em cima também Pronto Pode passar Ui Ui Ah, patriota Imaginei que fosse isso mesmo Vambora, galera Caralho Eu tô na pressão aqui Galera Caralho Motherfucker Motherfucker Ué Como é que eu cheguei, patrão? Então, quando você olhar direito Você vai entender Agora tu se fodeu, hein Se fodeu, se fodeu Peguei, fusão Pô, tu olhou direito Eu abri os seus olhos Chamou de zelilé Ah, tô maluco Ah Pegando maior velocidade Do caralho Vai se foder Vou ter que entrar aqui agora Ah, é isso É isso daí Ai, meu Deus Eu não consigo subir essas portas O que tem que fazer agora? Ó Deixa eu dar um respawn Ver se eu nasci direto Ih, tô até vendo isso aí Ah, não vai dar muito certo não Aff, 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 Rodrigo, não Não Ih, essa parte não vai dar muito certo não, leque Olha onde tem que ir Ufa Tá pressão fudida, galera Caralho, vambora A moto escorrega, velho Ela escorrega Ah, o patroto conseguiu Mentira Conseguiu sim Eu não tô vendo nada disso Aff, aff, que... Eu cheguei tão perto, mas falei Tô nervoso, galera Hoje eu tô nervoso Ah, para, mano Ai, ai, ai Ai, 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 vai Cadê aí, Davi Gruda Davi Davi O que eu tenho que fazer, cara? Esse waypoint tá muito grande Cara, vai tomar no cu Eu não vou deixar você passar Ah, é pra cá, mesmo Quase que eu respawnei, cara Eu tô caindo e morendo, velho Vou cojeitar a moto O que eu tenho que fazer? Ah, não Ah, não Ah, velho Eu tava chegando lá em cima e caindo Tô meio perdido aqui Do que eu tenho que fazer Será que é tão óbvio assim? Pô, chegou naquelas partes Que eu não sei o que fazer Ah, mano Pô, mas tu não sabe fazer nada aqui Ah, então Tá embaçado Dessa vez eu tô sabendo pra mim mesmo Caralho, tô soando aqui, velho Errei Nossa, Fábio Cara, eu realmente não sei o que eu tenho que fazer Cara, esses ainda tão aí ainda Caralho Tamo, cara O bagulho é impossível, velho Não tem noção Tem que dar um jeito de subir ali, cara Cara, se eu conseguisse vir Pra esse telhado daqui Deixa eu tentar pegar ele Tem que subir daqui Tem Então, se eu conseguir subir pra esse telhado Tá aqui do lado Ah, mano Caralho Tem que dar um jeito de subir ali Bora, alguém acha Como é que faz Cara, o Pabio já passou Pô, até já passou o quê? Alguém passou voando ali alto pra caralho, hein, cara É, o Fábio já conseguiu Como assim? Conseguiu mesmo, Fábio? Só observar Só observar É muito fácil Cara, a gente já observou tudo, velho Uma moral, caralho Ah, né, essa daí eu não sei não, né Olha aqui, olha Ah, caralho Essa daí me pegou mesmo Eu vi que tem uma rampa ali do lado Mas aquela rampinha ali Onde do lado Desjuntos no cenário Isso não funciona É, Fábio neles Que isso, Lec? Como assim? Tu chegou e achou parada Onde é que fica o bagulho, Lec? Fala lá É um glitch É tipo um negócio que abriu novo Aí é foda Abriu novo Ah, daí Ah, um negócio novo Aham Negócio novo eu não faço nem ideia Eu não joguei o jogo desde que saiu Não é É no porto Volta, volta, volta Dá F Aperta F, segura F Volta, volta No porto Vota lá no aeroporto Porra Pô, eu tô tendo que subir um bagulho lá de costas, mano Caralho Não consigo subir Vocês tem que subir a escada em cima daquele prédiozinho Aí vai ter uma porta Mentira Sentamento da porta Mentira Aquela porta abre, seus burros Mano, é mentira Ah, tá de sacanagem que a porta abre Eu, eu, eu Mas eu fui por aqui Eu cheguei na porta, ela não abriu Eu nem tentei ir por aqui É só empurrar, só empurrar Sério? Tá de brincadeira comigo Fala sério Nossa Que ridículo Caralho Escuta demais Ah não Isso aí é uma coisa que a gente não tinha como saber Eu não fazia nem ideia de que dava pra fazer isso Ah, fala sério Fala sério Demais Não Vocês estão saindo aí Eu tô entrando Fala sério Seríssimo 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 Escrota, hein Opa Fala sério Bom galera Espero que vocês tenham gostado Olha, eu acho que todo mundo que fez a corrida ficou mad ali com esse final Menos o Fábio Que já sabia daquilo ali Caraca, que raiva que me deu aquilo Vocês não tem noção E essa corrida aí é uma das provas de que você tem que estar sempre atento a tudo Às vezes as coisas são óbvias na tua frente Que nem aquela hora que tinha a rampinha ali na direita Que eu não vi E se o Rodrigo não fala Se o Davi não fala Eu não ia achar aquilo louco Que eu tava rodando Rodando, procurando as coisas mais difíceis do mundo E o negócio tava ali do nosso lado A corrida foi toda assim Foi destruída Vem pra cá Foi isso Foi daquilo Se você gostou desse vídeo Não se esqueça Deixe aquele like Boladíssimo Deixe seu comentário aí embaixo Dizendo o que você achou dessa corrida Se inscreve no canal Pra não perderem o vídeo E eu te vejo no próximo episódio Valeu 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 Valeu